Nós é original, não me vendo por hype, jamais por dinheiro Invejoso, sei que passa mal, arirruiva vira outra amiga As duas se uniam pra sentar, meu Zero barco, zero micha, baro zero na conta não grita Eu gosto disso tudo rico, bem novinho, mas não precisou da mídia Runos kit, mansorina, asfalto, quer entrar então desce do salto Na favela ficou desacato, arsena fortemente pesado Droga sobe, não para, é o tráfico, quem que aguenta demonstra ser fraco Vai deitar todos os peitos de aço, se eu ando gingando é porque sou fugado Hoje nós contabilizamos, sua garganta não é pis, a nata se encontra em pizza Nós não teme a morte, nós não tem medo de polícia Falando inglês e comendo as gringas, oi contando em ouro e fudendo a minha E a minha gatinha, a minha qualita, cê tá rebola, rebola, saiba o baile Fumadão, fumadão, só de ódio Figueira, rouba e eu vou mais tarde Eu chamei mais de sincopate, vai comigo Segue o baile Fumadão, fumadão, só de ódio Figueira, rouba e eu vou mais tarde Eu chamei mais de sincopate, vai comigo Quando o sol cair e a lua aparecer Elas vem até mim, procurando o poder Lancha hoje é tisqui, tá podendo escolher No churá o amor, é a base de duas é a original Não me vendo por hype, jamais por dinheiro Invejoso, sei que passa mal Oiro e ruiva vira outra amiga As duas se unem pra sentar, meu Zero baco, zero micha Bário zero, na conta não grita Eu gosto disso, tudo rico, bem novinho Mas não precisou da mídia Urusquit, Mansourinho, asfalto Quer entrar, então desce do salto Na favela ficou desacato Arsena fortemente pesado Droga sobe, não para, é o tráfico Quem que aguenta demonstra ser fraco Vai deitar todos os peitos de aço Se eu ando gingar é porque sou fulgado